Que era da Umbanda, tudo, né? Umbanda que é esse problema, tudo, né? Hoje não me exclui, hoje não me exclui. Aproveitando o gancho, Pedrinho, fala pra gente um pouco da sua infância, onde você... Onde foi que você nasceu, família... Na infância, fui criado... De Moji, né? É, fui criado em Moji das Cruz, né? Nasci em Minas, né? Santa Rita, sabe, Caiorfeira, né? Lá eu tive um problema lá na infância, até os 14, 15 anos, né? Tive lá que... Tirar a vida do prefeito, que mandou meu pai sem direito a nada, excrechei do meu pai como ladrão, e não era, porque eu tinha certeza que eu ia com meu pai. Você tinha 14 anos, sabe? Tinha 14 pra 15 anos, né? E um primo meu também, né? Que eu tive problema também, tive que eliminar também, é problema de família, né? Depois eu vim pra Moji, aí minha infância foi tudo em Moji, até ir pra cadeia, de lá que eu fui preso, com 19 anos. Não tinha nem 19 anos direito, né? Mas com meus pais, quase que eu não vivi nada, mais que a minha avó, meu avô, né? Meu avô me ensinou o que eu devo, o que eu sei hoje, meu avô me ensinou muita coisa boa, caçar, pescar, né? Lutar capoeira, né? Seu avô era capoeirista? Meu avô, nervoso, de rua ainda, capoeira de rua, não era de ginásio, né? E aprendiam muita coisa, andar de cavalo, andar de barco, não era, a maioria é a canoa, tá? É aqui que você fica ali, calança e pega... Se você pegasse um peixe e fisgasse, pô, você era afiado pra caramba. Água clarinha, só deixa a canoa parar. Mas não de frete, não de frete, não de frete. Pescava e caçava, e teu avô... Meu avô, tudo que me ensinou, como é que mexe com uma arma, uma espingarda, né? Como é que joga uma faca de longe, né? Tudo meu avô me ensinou. E nesse meio tempo, seus pais ficaram em Minas, e teu avô ia de Mogi? Não, depois vieram todo mundo pra Mogi. Certo. Família inteira, então. Devagarinho, vieram, né? Vieram tudo devagarinho, mas tem um parente lá, tem um parente lá, mas a maioria tá tudo em Mogi. De mais eventualmente das coisas, é parente mesmo. E hoje você tem contato com a família? Tem, eu moro com a irmã minha. Ah, moro com a sua irmã. Ela é evangélica, da Igreja das Graças. Minha irmã é uma santa. Eu tenho várias irmãs, mas a mais que eu me apego é ela. Você mora com ela? Moro com ela, moro com a minha irmã. Até dar uma melhoradinha, né? Claro. Dar uma melhoradinha, que eu vim de lá de... da clínica, né? Então fui embora de lá, então... E eu fico uns dias com ela lá. Até dar uma melhorada. Ótimo. E o Pablo é de lá também? Pablo de Mogi também. 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 Mogi das Cruzes, né? Minha mãe se mudou pra lá, nasci no interior, né? Senhor do interior, de cidade. E aí depois minha mãe se mudou pra lá... É a irmã de Jair que é a mãe dele também. É a mãe de Jair. Inclusive ela vai estar assistindo, é um abraço, mãe. Mandar um abraço pra ela aí. Como que ela chama? Joselma. Mandar um abraço pro dono Joselma. A gente apoia nós pra caramba. Principalmente assim nós... Vai assistir. A gente... E aí... O que é isso? O que é isso? A gente... É isso? Eu vou falar... O que é isso? É isso? É isso? É isso? O que é isso?